Este vídeo deveria existir neste canal faz muito tempo. É um pecado que ele só está saindo agora, mas que bom que está saindo, mas eu já deveria ter falado deste livro e deste autor faz muito tempo por aqui. Então hoje, senhoras e senhores, falaremos de Apologia da História, o ofício do historiador do francês Mark Bloch. Eu duvido que alguém passou pela faculdade de História sem ter escutado Apologia da História, escutado o nome de Mark Bloch ou lido algum trecho de Apologia da História naqueles cursos de Teoria da História, Metodologia de Ensino e etc. Eu duvido. Se você não conhece Mark Bloch, se você é formado já e não conhece Mark Bloch, eu quero saber, deixe aqui nos comentários. Mas então falaremos hoje dele, deste grande historiador, e falaremos em dois aspectos diferentes. Falaremos primeiro da questão biográfica de Mark Bloch, um exemplo incrível em vários aspectos, e depois falaremos brevemente do livro. Este que é um livro, que não seria exagero nenhum dizer, e não sei se vai estar, mas provavelmente fará parte do título deste vídeo, este é um livro forjado na guerra. Ponto. Não é exagero, não é clickbait, não é pra chamar atenção. É um livro forjado na guerra e já chegaremos lá. Então Mark Bloch, um francês, lutaria na Primeira Guerra Mundial. Então, começaria em 1914, terminaria em 1918, lutou com honrarias, e terminada a guerra, então, em 1918, neste período que vai existir, de 18 até 39, quando começa a Segunda Guerra Mundial, Mark Bloch passaria este tempo consolidando a sua carreira acadêmica, a sua posição acadêmica, enquanto professor, enquanto historiador, enquanto alguém que causou muita influência no estudo da história. Então, vejam, até ali o começo do século XX, podemos voltar um pouco. Vamos para o século XIX. O que pautava o estudo das ciências humanas no século XX? A gente poderia começar, mas no início dele, pegando o historicismo, muito forte, mas também temos que citar a influência do positivismo. O positivismo influenciou muito o estudo das ciências humanas. Para aqueles que já estudaram a história do Brasil, sabem que o lema da nossa bandeira é um lema positivista. Não entraremos nesse detalhe, mas, enfim, estou dizendo que pautava o estudo. Inclusive, eu tenho um livro aqui, atrás de mim, Seignobo, um dos mestres de Mark Bloch, inclusive que vai ser criticado em certo nível em seu livro, foi um grande positivista. Isso aqui temos a história da civilização europeia à luz do positivismo. Então, o Mark Bloch, não sozinho, é claro, quando eu falo isso, as pessoas às vezes falam ah, mas só o Mark Bloch fez tudo isso? Não, a escola dos análises não é a escola de um homem, mas esteve à frente, ele, do Sanfebri, esteve à frente deste movimento que vai ficar consolidado no estudo da história como a escola dos análises que vai romper em vários aspectos com o positivismo. E a revista dos análises, que você pode consultar online, ela começa, então, a trazer um novo movimento para a forma como observamos a história. Mas deixamos isso aqui por enquanto. Então, Mark Bloch se consolidou neste meio tempo, mas em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial e como sabemos, a Alemanha nos anos iniciais da guerra varreria a Europa, incluindo a França. E lá está Mark Bloch, já não é mais um garoto, já não é mais jovem, mesmo assim decide que vai defender o seu país, decide que vai lutar com mais de 50 anos e parte, então, Mark Bloch para lutar outra guerra. Temos aí um caso, não sei se raro é a palavra certa, porque eu garanto que muitos fizeram isso, mas que lutaram em duas guerras mundiais. E Mark Bloch iria lutar na guerra, mas, em certo ponto, seria capturado. Seria capturado e se tornaria um prisioneiro. E enquanto era prisioneiro na Segunda Guerra Mundial, já não tão novo, tendo lutado a Primeira Guerra Mundial, Mark Bloch começaria a redigir esta obra aqui, Apologia da História, O Ofício do Historiador. E Mark Bloch, em um cenário completamente adverso, prisioneiro na guerra, começa a escrever este livro, ele pede perdão para nós, leitores, no começo do livro, que se algumas citações estiverem erradas, é porque ele está fazendo de cabeça. Ele não tem acesso a bibliotecas ou livros. Então ele pede perdão, né? Pensa, o homem redigiu um livro de cabeça, faz citações de cabeça e ainda pede perdão. E começa ele, então, a escrever este livro. Mas, para aqueles que já leram, ou para aqueles que nunca leram, o livro de Mark Bloch não tem fim. Ele termina abruptamente. Ele termina. E fica, então, uma obra inacabada. Porque, bom, Mark Bloch seria fuzilado. Mark Bloch seria executado e sua obra jamais foi finalizada, deixando um eco terrível no final. O Legoff faz a introdução dessa edição e ele fala que é uma pausa abrupta, terrível, que marca ali a importância dessa obra e sempre vai lembrar o leitor da importância também da vida de Mark Bloch. De alguém que se dedicou à história no papel e se dedicou à história também em vida. Uma história viva. Ele viveu a história do seu país, decidiu lutar mesmo, estando já com a idade mais avançada. Mas, é o nosso presente. Apologia da História e o Ofício do Historiador. E ele começa no primeiro capítulo deste livro, e aí entramos no segundo aspecto, falar do livro em si. Ele fala que ele nos propõe um cenário onde um filho pergunta para o pai para que serve a história? Para que serve a história? Essa é uma pergunta extremamente interessante, porque, para alguns, a história precisa ter alguma utilidade prática, para outros, não. Estudar por amor já basta. Mas, essa pergunta começa conduzindo o livro e ele vai versar sobre vários aspectos do estudo da história. Falará sobre fontes, sobre julgamento, sobre qual o papel do historiador. Mas, comecemos então pela definição do que é história para Mark Bloch. Poderíamos dizer que é o estudo do passado? Mark Bloch tem um problema com isso, porque ele diz que o tempo, o passado, não consegue ser um objeto de análise do historiador. Como ele vai estudar o passado? Então, Mark Bloch propõe uma definição melhor. que seria o estudo do homem ou dos homens no tempo. E essa definição, outra coisa que eu acho que você já deve ter escutado por aí, é justamente isso. O estudo do homem no tempo ou dos homens no tempo. E é a partir desta definição, deste rompimento com o positivismo, que Mark Bloch começa a desenvolver a sua obra, nos mostrando que a inserção do homem no tempo, quando estamos analisando algum período específico, Mark Bloch foi um grande medievalista, A Sociedade Feudal, um dos seus maiores livros e um dos maiores livros deste tema, ele vai nos apresentar, então, um cenário onde o historiador deve buscar o homem na história o tempo inteiro. Inclusive, ele pinta uma parte interessante do livro, ele fala assim, que o historiador deve ser igual um ogro, farejar o cheiro de carne humana. E onde está a carne humana, ele deve perseguir. Isso é um rompimento legal com o positivismo, porque se antes a história deveria ser pautada em documentos oficiais, em atas de governo, de senado, em documentos de presidentes, governadores e políticos, documentos oficiais, Mark Bloch rompe com isso e diz que não. Onde existe o cheiro do ser humano, da carne humana, ali está algum traço do ser humano e do homem naquele tempo. Então, abre-se um leque de opções na forma como começa a estudar a história, porque aí entra em cena coisas como a pintura, como a arte, no caso, a música, as manifestações culturais específicas, a roupa, as danças, a comida e diversos aspectos começam a entrar nesta equação para a construção de uma narrativa histórica do passado, mas uma narrativa muito mais rica, muito mais poderosa, mais poderosa justamente porque não conta somente com uma narrativa oficial, por assim dizer, mas abre espaço para outras coisas. E ele segue falando sobre diversas coisas no livro, eu não vou dar spoiler do livro, eu sou contra dar spoiler de livro aqui nesse canal, até quando eu estou fazendo revisão de livro. E ele fala, por exemplo, sobre um tema extremamente polêmico que é o que? O julgamento da história. Deve o historiador julgar ou compreender qual é o papel dele? E ele propõe aquele cenário interessante no livro, onde ele diz que o historiador em muitos aspectos a gente pode traçar ali um paralelo com o trabalho do juiz em até certo nível, porque ambos começam reunindo informações e testemunhos e documentos e eles organizam isso, estão escutando, catalogando, mas chega num ponto, aí é o que Mark Block vai nos dizer, outros historiadores discordam disso, mas aí chega num ponto onde diz Block que as coisas tomam caminhos diferentes, porque o juiz ele julga, faz parte de seu ofício julgar. e é claro, um juiz deve ser imparcial, mas a sua imparcialidade é baseada num conjunto de códigos e leis daquele contexto, daquele país, daquelas crenças, e Mark Block diz que isso do ponto de vista da ciência histórica não seria imparcial. E ele diz que quando chega neste ponto cabe ao historiador agir como o cientista de catalogar e fazer a construção de uma narrativa histórica. E é claro, você poderia entrar naquele debate de que isso vai ser parcial em certos aspectos, mas não entraremos nesses detalhes por aqui. E veja, dentre as várias coisas que a escola dos análises e o Block vai romper são a questão de fontes históricas. O Block ele gasta muitas páginas de sua obra falando sobre fontes históricas inclusive sobre falsificações. A importância das falsificações, porque existe uma importância nas falsificações. Ele diz que uma falsificação pode também apresentar informações sobre determinado contexto ou sobre determinada figura naquele contexto histórico. E ele faz um grande discurso sobre isso inclusive utilizando exemplos de sua experiência na guerra. Diz ele que quando estava dentro das trincheiras caminhando e ele era o último da filha e alguma informação chegava lá na ponta da trincheira e essa informação era passada como por exemplo ter um buraco lá. Infelizmente o último homem na maioria das vezes trupicava nesse buraco porque quando uma informação vem de tão distante normalmente ela se perde ou perde-se alguma coisa de seu valor. E ele faz essa análise é claro dentro de um problema maior na complexidade da análise de fontes ele por exemplo vai falar sobre as batalhas napoleônicas. Poderíamos analisar o ponto de vista dos soldados rasos dos generais enfim e tudo isso vai chovendo informações para a construção de uma narrativa mais rica. Então percebam percebam que esta obra pequena não é um livro grande de forma alguma tem suas 150 páginas ele versa sobre muita coisa mas lembrem-se sempre quando vocês forem ler essa obra lembrem-se do cenário onde Bloch escreveu pensem na solidão porque o melhor amigo de um historiador são os documentos e os livros e Mark Bloch estava privado disso estava num cenário isolado mas graças a sua memória graças a sua vocação para o estudo da história naquele cenário que ele encontrou para fazer foi escrever e escreveu um clássico então se você nunca leu este livro este vídeo é mais um daqueles convites que eu faço para leitura leia Apologia da História O Ofício do Historiador de Mark Bloch é um livro que por mais que você não concorde com os aspectos teóricos que ele vai apresentar porque o estudo da história e a teoria da história existe diversas correntes e as críticas nunca acabam isso é maravilhoso isso enriquece o debate mas leiam entre em contato com esta obra esse vídeo fica por aqui realmente foi um convite uma breve exposição se você gostou deixa o seu like comenta se tem alguma dúvida pode comentar aí se inscreva se você acabou de chegar aqui por hoje é só e eu espero vocês na próxima História do Mundo até lá